O novo levantamento da polícia militar aponta que Três Lagoas já registrou mais de 240 ocorrências de roubos e furtos nesses dois primeiros meses. E a repórter Kelly Martins traz mais detalhes. Imagens de uma residência mostram a ousadia de um ladrão. Ele invadiu a casa e quebrou a porta de vidro. Quando estava no piso superior, deu de cara com o dono do imóvel, que levou um susto. E conseguiu chamar a polícia. A casa fica no bairro Lapa e o crime ocorreu em plena luz do dia. O ladrão ainda tentou fugir pela sacada com uma sacola cheia de fiação elétrica, que tinha sido furtada da residência. Mas acabou preso pela polícia militar. A tentativa de furto entrou para a estatística da PM, que tem reforçado o monitoramento nos bairros e na área central da cidade. Foram registrados 222 furtos em Três Lagoas desde o início de janeiro até agora. O que representa, em média, cinco ocorrências deste tipo por dia na polícia. E na maioria dos casos, o crime envolve tráfico de drogas. De acordo com a polícia militar, foram registrados 21 casos de roubo na cidade. E apesar do alto índice de criminalidade, o segundo batalhão da PM aponta queda no número de ocorrências, se comparado com o mesmo período de 2020. O que chama a atenção, realmente, é no centro da cidade, onde os lojistas têm certo prejuízo. Prejuízo tanto de produtos, às vezes com o blindex quebrado, tudo isso aí encarece essa perda do comerciante. Bairros como Paranapungá, Orestinho, Novo Oeste, Vila Nova, Parque São Carlos, Santos Dumont, Vila Carioca, Santa Luzia, Vila Alegre, Vila Piloto, Santo André e outros estão na lista de maior incidência desses dois crimes. No comparativo do ano de 2020, entre o primeiro dia de janeiro e 10 de fevereiro, foram registrados 308 casos de furto e 33 de roubo. Já em 2021, pelo mesmo período, foram registrados 222 furtos e 21 casos de roubo. O setor de estatística aponta queda na quantidade de ocorrências de furto de 27%, já no número de roubos, 36%. Para evitar que novos casos entrem para a estatística, o comandante da PM orienta os comerciantes e também os moradores. Mas o que nós solicitamos também, principalmente aos lojistas, aos comerciantes, que mantenham as luzes do seu comércio no período noturno, acesas, fica mais fácil quando a polícia está ali passando de fazer a visualização, se pode ter alguém dentro do comércio ou não, colocar as grades, principalmente nas lojas que somente é o blindex, porque realmente nós notamos aí algumas quebras do vidro. Ah, essa questão das casas arrombadas, eu também solicito para os moradores que caso, e na maioria das vezes é dessa forma, na maioria das vezes a casa está só, o morador viajou, então ele pedir para o vizinho ficar de olho, às vezes deixar até a chave com o vizinho para de vez em quando dar uma olhada dentro da área da residência. Então são todos esses pontos que a gente vem sugerir para os moradores aqui de Três Lagos.